Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do nosso curso de Improvisação passo a passo e nessa aula nós vamos aprender o Standard, a música brasileira da Bossa Nova, O Barquinho, certo? Do Roberto Menescal do Ronaldo Bôscoli, tá certo? É uma Bossa Nova aí bastante conhecida, é uma música que você pode acrescentar ao seu repertório para aqueles que vão tocar nos instrumentos em dó, a música vai estar no tom de Fá Maior, tá certo? É um tom que na maioria dos lugares é tocado em Fá Maior, logicamente, de acordo com o cantor, cantora, enfim, com a banda pode sim haver o ajuste da tonalidade, mas ela geralmente é tocada em Fá Maior, eu vou continuar com esse tom e para o pessoal aí que tem um clube eu vou colocar uma partitura para vocês estudarem lá dentro já com as transposições para os instrumentos em Si bemol e os instrumentos em Mi bemol, ok? Então, mesmo que você não tenha, a partitura é muito fácil de você conseguir, tem vários Real Books, Song Books, Play Alongs, você pode estar conseguindo o playback dela, eu vou usar o Brazilian Book, vou colocar aí para vocês a foto desse Play Along, são de músicos brasileiros aí, aqueles que fizeram esse Play Along, vou estar utilizando essa partitura deles, vou estar usando o playback deles desse método aí, tá certo? Você pode procurar nas melhores livrarias e você está adquirindo esse método, já que é da nossa terra, é com música do nosso Brasil, vale a pena você ter esse material e parabéns aos idealizadores desse Play Along, ok? Então, para a gente já entrar no nosso assunto, a bossa nova, ela é uma música que bebeu muito na harmonia do jazz americano, então você tem essa característica harmônica de acordes bastante sofisticados, uma harmonia sofisticada, dentro de um clima, de um ritmo brasileiro que mescla ali o choro com o samba e aí você teve aí essa criação aí desse estilo musical que é a bossa nova. Então, tem vários compositores famosos, o meu preferido é o Tom Jobim e as suas composições, mas temos como esse standard aí do Roberto Benescal e do Ronaldo Boscoli também é uma música famosíssima aí e que recomendo que você estude e coloque no seu repertório e aqui nós vamos poder aprender bastante coisas com essa composição, tá certo? Eu vou me ater aqui, ele tem uma introdução nesse Play Along específico, mas eu vou me ater aqui ao tema, tá certo? Ao coros em si. Então, eu vou colocar aí, você vai observar, a estrutura da música, eu preciso que você atente para isso, ela tem uma estrutura de quatro acordes por linha, então você tem quatro, quatro, quatro e quatro. Você decorando essa estrutura aqui, para mim, é como eu organizo ela mentalmente. Mas aí o que acontece? Essa música daqui, ela tem algumas coisas, algumas particularidades bem interessantes e eu vou passar para você como eu organizo. Então, primeiramente, nós temos acordes com sétima maior, certo? Nós temos o Fá com sétima maior, o Mi bemol com sétima maior e o Ré bemol com sétima maior. Esses três acordes, que na realidade cada um são tocados, dois compassos, eu estou mostrando aí para você já, na partitura. Nós vamos utilizar a escala jônica, ok? Que é a escala maior em cima deles. Vou logo esmiuçar para que você possa saber o que é que você vai tocar, onde você vai tocar. Então, nós estamos aí, nós estamos em Fá maior, mas nós temos aí algumas tonalidades, ou seja, essa música passa por várias outras tonalidades. Ela não é uma música que fica em um centro tonal, ou seja, você não pode começar a música em nenhum tom e chegar no final da música no mesmo tom, tá certo? Esse tipo de música daí existe, é uma música mais simples, onde você pode, com uma única escala, tocar toda, que não é o caso aí, geralmente, da moça nova, do jazz, de músicas mais sofisticadas. Então, eu estou logo exemplificando aí para você o que é que você vai utilizar. Escala de Fá maior em cima do acorde de Fá maior, Mi bemol maior em cima do Mi bemol com sétima maior e Ré bemol maior em cima do acorde de Ré bemol com sétima maior. Você pode até passar pelo modo lídio, é uma segunda opção dessas escalas aí, tá certo? Você transformar a jônica em lídio, ou seja, usar a quarta aumentada, você pode provar, degustar, é uma opção, você pode dar um coloridozinho. Então, eu já resolvendo esses seis acordes aí, que eu passei para vocês, desculpa, esses seis compassos já desses três acordes, nós vamos passar agora na própria sequência da música agora. A música tem dois acordes de Fá com sétima maior, que eu já expliquei, que é a escala de Fá maior, é o tom da música, e você tem um 2, 5, certo? Lembrando, 2, 5, aquela famosa cadência 2, 5, com que você tem que estudar isso exaustivamente. Si menor com sétima é o segundo de quem? De Lá maior, certo? E Mi com sétima é o quinto grau dominante de Lá maior. Então, nós podemos, eu vou passar essa explicação de dois tipos, um mais fácil, um mais avançado. O mais simples, o mais fácil, seria você usar esse Si menor com sétima e o Mi com sétima, observe que eles adotaram, nessa harmonia, o Mi com sétima e nona aumentada, tá certo? Então, no Mi com sétima e no Si menor com sétima, a gente usa Lá maior. Ou seja, observe que a música, ela começa dois compassos em Fá maior, e depois dois compassos, Si menor com sétima e Mi com sétima, o primeiro grupo que eu falei de quatro acordes, você tem dois em Fá, dois em Lá maior, ok? Lá maior, três sustenidos. Só que, nesse último acorde, que é o Mi com sétima e a nona aumentada, partindo para um nível mais avançado de improvisação, você pode estar pensando aí na escala alterada, certo? A escala alterada, ele é um acorde dominante, tônica, terça e sétima, e você vai ter as duas nonas, né? A nona aumentada, a nona menor, e a quinta aumentada, é a quinta diminuta, ok? Então, a escala fica dessa forma. Fazendo aí a escala de Mi alterado, você vai ter Mi, Fá natural, que na realidade, você vai ter aí, é a nona menor, você vai ter, seria um Fá dobrado, sustenido, que na realidade é um Sol natural, né? O resultado. Depois você vai ter a nona aumentada, você vai ter o Sol sustenido, que é a terça. Você vai ter agora os dois Si, que são as duas quintas. Você vai ter o Si sustenido e o Si bemol, que é a quinta diminuta e a quinta aumentada, né? E aí você vai ter depois o Ré, que é a sétima, e você vai ter o Mi. Eu vou tocar aqui para você ouvir a sonoridade. Essa escala de Mi alterado, ok? Ou alterada. E aí, dentro dessa mesma concepção, você vai ter o Mi com sétima e a nona aumentada, embaixo, no próximo grupo, você vai ter também o Ré com sétima e nona aumentada. Você vai fazer a mesma escala, eu vou estar colocando aqui, tá certo? Para o pessoal do clube, eu vou deixar as escalas escritas já em todos os tons aí para vocês, para facilitar o estudo, ok? Então, basta você procurar aí na parte de repertório e nessa aula aí do curso de improvisação passo a passo, também vai estar em dois locais aí para vocês. Então, você teria essa possibilidade de fazer os dois primeiros acordes em Fá maior, o segundo em Lá maior, que é o Si menor, ele é segundo de Lá, e nesse Mi com sétima você fazer a escala de Mi alterado, tá certo? Então, você tem que trabalhar isso devagar, tá certo? Embaixo, o mesmo raciocínio. Ele mudou de tom de Lá, ele vem para Mi bemol maior, como eu já falei, os dois. E aí você tem Lá menor e Ré com sétima, dois, cinco de Sol maior. Lá menor, o segundo de Sol maior, Ré com sétima, quinto grau, dominante de Sol maior. Então, você tem nível fácil, nível difícil. Nível fácil, usar Sol maior em cima de Lá menor e de Ré com sétima, tá certo? Usar Sol maior. Então, só aí nesse grupo desses oito compassos, nós teríamos Fá maior, Lá maior, Mi bemol maior, Sol maior, tá certo? Indo para um modo mais sofisticado, você teria em cima do Lá menor, continuaria com Sol maior, e no Ré com sétima, você usaria a escala, você usa a escala de Ré alterado, ok? Ré alterado, que eu estou passando aí para você. Continuando embaixo, nós temos Ré bemol com a sétima maior. Então, você teria a escala maior, como eu já falei, e depois você vai ter aí Sol menor, entrando agora no dois, justamente da tonalidade, tá certo? Dois da tonalidade. E aí ele finaliza com o Dó com sétima, que a gente vai ter, finaliza esse grupo de quatro, que é o dominante de Fá, tá certo? Dois, cinco de Fá. No Ré bemol com sétima maior, você vai usar Ré bemol com sétima maior, no Sol menor é o segundo de Fá maior, o Dó com sétima quinto grau de Fá, então você pode pensar como já estamos aí de novo em Fá maior. Como ele coloca um Dó com sétima e nona e o acorde está suspenso, você vai usar a escala de Fá maior, né? Na realidade, isso é um acorde meio que só lídio, só que ao invés de você dar ênfase no Mi, que é a terça do Dó, você vai deixar ele como nota de passagem, vai dar ênfase no Fá, que é uma nota do acorde agora, né? Ou seja, o acorde está suspenso nesse Dó com sétima e nona, Dó suspenso com sétima e nona, que na realidade tem gente que coloca Si bemol com baixo em Dó, tá certo? Então, você tem a opção de usar nesse Sol menor com sétima, você pode usar Sol menor com sétima e Dó com sétima, a escala de Fá maior vai dar tranquilo aí. Então, observe, nesse grupo aí, nesse terceiro grupo, né? de quatro acordes, nós tivemos já tonalidades Fá maior, Lá maior, Mi bemol maior, Sol maior, Ré bemol maior e voltamos para Fá. Então, aí foram cinco tonalidades diferentes. Depois, ele vem para o último grupo de quatro acordes, que é Lá menor com sétima, Ré sete e B9, Sol menor com sétima, Dó com sétima e nona menor, né? Dó sete e B9 e treze, que ele botou também na harmonia, que é a sexta, né? Décima terceira. Observe que esses últimos quatro, você tem Lá menor e Ré com sétima, é um dois cinco de Sol, você pode pensar em Sol, e Sol menor, Dó com sétima, você pode pensar em Fá. Esse seria um modo macro, de eu dizer, bem simples. Mas, lembrando, mais uma vez, como ele coloca a nona menor nos dois acordes de baixo, no Ré sete e B9 e no Dó sete e B9, você pode, nesse caso aí, usar a escala dominante diminuta, tá certo? Que é o que eu recomendo, a escala dominante diminuta, em cima do Ré com sétima e nona menor, e do Dó com sétima e nona menor. Dominante diminuta, quem tem o clube curso de harmonia, pode estar pegando mais, com mais minúcia, mas a dominante diminuta, eu vou colocar aqui, ela é uma escala formada de meio tom, depois um tom, meio tom, um tom, meio tom, então, eu vou fazer a de Dó, aqui, para você ouvir a sonoridade. Então, eu fiz aqui a escala dominante diminuta de Dó, tá certo? Você faz a mesma coisa em cima do Ré. Por que a gente não pode pensar nesse grupo em Sol e nesse grupo em Fá? Porque como ele tem a nona menor, sai da escala, respectivamente, de Sol maior e de Fá maior, nesses dois, dois, cinco, né? São dois grupos de dois, cinco, ele não faz um, é dois, cinco. Lá menor, Ré com sétima, dois, cinco. Sol menor, Dó com sétima, dois, cinco. Ok? Então, você tem que pensar no Lá menor, Sol maior, né? Lá menor, Dórico, que é Sol maior, né? Um sustenido. Ré, sete, B9, escala, dominante diminuta. Sol menor com sétima, Fá maior, é a tonalidade da música, Dó com sétima, dominante diminuta de Dó. Então, você tem que trabalhar, observe, quantas escalas sobre cada acorde desse. Então, vai a dica, antes de você tocar, arpeje a música toda, ou seja, acorde por acorde, né? Por exemplo, eu vou fazer aqui Fá com sétima maior, ó. Si menor com sétima, Mi com sétima, Ré bemol com sétima maior, Lá menor, Ré com sétima, Ré bemol com sétima maior, Sol menor com sétima, Ré com sétima, você pode fazer suspenso, que foi o que os arranjadores fizeram, Lá menor com sétima, Ré com sétima, Sol, Ré com sétima, então eu fiz aqui toda essa harmonia que você tem que fazer isso, decorar os acordes harmonicamente, porque já que você toca um instrumento melódico, você tem que ter, se você toca sax, flauto, enfim, até mesmo violão, piano, fazer o acorde arpejado, para depois você agora fazer essa questão das escalas, isso vai fazer com que a harmonia entre na sua mente. Então, já falei bastante aqui, deixa eu colocar um tema, para que você possa ouvir, vou fazer o tema, e vou fazer a improvisação. Ele começa com uma introdução, está certo? A introdução é quase igual, praticamente, a última linha, mas eu não vou me deter nela, vou me deter só o coro de música, está bom? Então vamos ao tema. Então vamos ao tema. Improvisa. 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 Música Então, eu fiz aqui um improviso para você tentar ver como eu faço o tema, como eu improviso, mas fiz dentro dessas concepções que eu passei para você. Então, você tem que praticar cada trecho desse com a escala respectiva, para que você possa amadurecer o domínio da escala. Então, um material bóstico, eu já sugerei isso, como esses dominantes, tipo o alterado e a escala dominante diminuta, você tem livros, tem um dos livros da coleção do Jamie Ebersold, que é só sobre dominantes. Então, o dominante é uma carta da manga que muitos músicos tiram, porque ele é o acorde que tem mais possibilidades de você realmente sofisticar as escalas. Então, o dominante tem muitas possibilidades. Então, eu recomendo que você foque também nesses dominantes. Então, alguns alunos perguntam, como é que eu vou criar as frases? Você vai tocar o tema, você vai arpejar e você vai ter que trabalhar essas escalas em cima, da própria harmonia devagar. Então, quando você, por exemplo, você tem o Fá com seta maior, você vai fazer a escala de Fá. Eu estou criando alguma coisa. Quando eu vou para o Si menor com o sétima, eu começo até pelo arpejo do Si menor e faço a escala de Lá maior. Entro no Mi com a escala alterada. Vou para o Mi bemol com o sétima maior. Lá menor. Ré alterado. Aí eu vou para o Ré bemol com o sétima maior. Sol menor. Ló com o sétima. E assim vai. Eu vou praticando acorde por acorde, escala por escala. Com isso daí, você vai... Pega o playback, você vai ter que tocar várias e várias vezes. Às vezes a gente se perde, depois o acorde passa muito rápido. Essa música não é tão rápida. Dá para você praticar devagarzinho cada escala dessa. Como nós já passamos de 30 aulas aqui, então assim, eu já estou começando a colocar conteúdos de nível intermediário para cima, avançado. Se você já caiu nessa aula, nesse vídeo e está muito difícil, você tem que retornar a pegar outras músicas. Essa daí a gente já teve... Só nessa música a gente tem Fá maior, Lá maior, Mi bemol maior, Sol maior, Ré bemol maior. Fora esses bônus aí das escalas alteradas e dominante diminuta. Então, numa música dessa você vai ter muitas possibilidades para criar em cima desses acordes aí. A gente poderia até dar outras possibilidades, mas eu estou me atentando, tentando ser sucinto. Apesar de ter tantas possibilidades na música, para que você possa praticar e, enfim, se desenvolver aí nessa composição, tá certo? Se tiver dúvidas, sugestões, vá deixando aí, manda para a gente, para eu possa te ajudar nas próximas aulas, ok? Quem quiser estudar comigo, está aí o nosso contato. Lançamos o curso de Improvisação Criativa, também vai estar na descrição aqui do vídeo. Voltado aí, a gente pegou, são quatro aulas voltadas aí justamente para criação de frase, motivos melódicos, esmiuçando. A gente pegou a música Sou At, que está lá no começo do curso, a gente tentou esmiuçar ainda mais. É um material também bem legal, que pode ajudar você que está principalmente começando, né? Nosso material do Clube do Músculo, que você já conhece, também está tudo na descrição aqui do nosso vídeo, para aqueles que não têm ainda esse material, ok? Então, eu desejo aí sucesso a vocês e espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, ok? A gente se vê na nossa próxima aula. A gente se vê na nossa aula.